Não faz isso, cara! Sua falciane. Alcione? Falciane. Você sabe muito o que você fez, Jéssica. Ah, não, tá. Se foi a parada da tua maquiagem, eu já vou te devolver. Gente, eu nem sabia que você tinha pego minha maquiagem, escrota. Não, mas fica tranquilo, porque eu usei só um pouco. Até porque a minha cara tem menos área que a tua, né? Chega! Chega! Além de assassina, é ladra também. Que assassina? Matei quem, gente? Você matou minha esperança, Jéssica. Eu sei o que você fez no verão passado, cara. Eu sei que não foi pra uma night que você saiu, você foi pra um date, isso sim. Não, então, eu fui pra um date night. Entendeu? Que caso o boy fosse ruim, eu já tava na night, dava um perdido e pegava outro, foi isso? Quem é o boy, Jéssica? Não te interessa. Fala logo que hoje eu tô morto, cífera, viado. Então, foi até um cara que eu conheci no teu face. Eu sabia! Você é muito fura-olho! Esse aí é o meu crush! Eu não sabia que ele era teu crush. Eu achei que ele era só seu BFF. Claro que você sabia, cara, que eu posto tudo lá na foto dele, tá? Eu curto, eu coloco coração com lacinho, eu coloco bichinho gordinho. Ah, não. É, do bichinho gordinho eu vi, foi tua selfie. Que que é isso? Negócio aqui no chão. Aonde? Aqui embaixo do meu sapato. O que que é? Seu recalque, pisei. Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, pra acompanhar a gente. Beijo e miade.